Mano, a minha aula já vai começar, mas eu tenho 10 minutinhos, vou jogar um pouco de bunny Mano, tô atrasado pra aula, véi E aí pessoal do canal Assoprafitas, tudo beleza? Tudo tranquilão? Eu sou o Guzang e bem-vindos a mais um vídeo Lembrando que temos vídeos novos todas as terças, quintas e domingos Então se inscreve no canal clicando nesse botão vermelho aqui embaixo E também ativa o sininho de notificação, que é bastante importante Pessoal, se você teve Playstation 2, com certeza você jogou bunny, véi, não tem como No bunny, pessoal, nós controlamos o jovem Jimmy no internato, numa escola de gente doida, de gente criminosa Imagina o nível, só os malucos tops, só as companhias boas E galera, esse game além de ser muito divertido, ele também é da Rockstar Ou seja, ele é cheio de easter eggs, segredos escondidos que nem todo mundo que jogou encontrou E por isso pessoal, eu separei aqui pra vocês os 7 segredos mais loucos do bunny Então pessoal, se você curte muito o bunny e também tá no aguardo, assim como eu do bunny 2 Já deixa o like pra ajudar a compartilhar, ajuda demais o nosso trabalho E vamos nessa pessoal, vamos causar um pouco de terror aí nessa escola muito louca Pessoal, no bunny nós podemos frequentar diversas aulas Incluído a aula de educação física, que aprendemos golpes de luta Mas se você realmente quer aprender os golpes mais cabuloso, você tem que aprender com o mendigão O mendigo que fica escondido no ônibus, abandonado na escola Você aprende os golpes levando pra ele, radiotransmissores de alienígenas que você encontra espalhados por aí A cada transmissor que você leva, você aprende um golpe novo E depois que você leva todos os transmissores, olha o que que acontece Ele é abduzido Pessoal, eu chamo de radiotransmissor alienígena Pode ser que seja só um rádio normal, mas é porque acontece isso O maluco simplesmente é levado pra Marte ou sei lá pra onde, mano Pelo amor de Deus Esse aí foi pra nave mãe GG, perdeu Olá amigos do espaço Zoom Zarbe com sopo Pessoal, nesse game nós podemos desbloquear várias armas e habilidades Completando as missões e frequentando as aulas da escola E uma das primeiras armas e itens que a gente libera são as bombinhas O clássico rojãozinho Elas são bem úteis, né Você pode usar pra deixar os inimigos atordoados Só na chapilosca, aquela cabuleta na cabeça O que que eu tô falando, eu não sei Mas uma curiosidade, pessoal Um segredo que nem todo mundo sabe É que você pode implantar essas bombinhas no vaso sanitário Pra fazer aquele esquema top Tem aqueles NPC de missãozinhas que dão dinheiro, sabe Que até pede pra você fazer isso Mano, coitado do zelador da escola Simplesmente vai ter que reformar o banheiro Pessoal, que no banheiro nós podemos descer o soco em estudantes e até em espetores Disso vocês já sabem, né Não tem a menor dúvida Mas o que talvez vocês não sabem É que tem como você recrutar estudantes pra te ajudar Mais ou menos como na Grove Street do GTA San Andreas Se você conversar com uma galera, pessoal E dar o dinheiro, eles vão te ajudar Vão se unir à sua gangue e vão te seguir Olha só essa quantidade de estudantes aí Que eu recrutei O bagulho ficou insano Quero ver o espetor me pegar agora Eu vou matar a aula pra sempre Pessoal, o nosso próximo segredo aqui Envolve ratos mortos Tá vendo como é que a pessoa fica cheia de negocinho? Que você pode matar os ratão que ficam correndo por aí no banheiro Você já deve saber, né Pega o estilingue daquela pedradinha E o bicho falece Tem até aquela missão que temos que proteger a biblioteca dos ratos, né É a sua culpa, Jimmy O que? Não, não é O que vocês estão falando? A biblioteca está cheia de ratos E eu tenho o meu testamento de médicos na semana, amigo Você é tão louco Um rei que você se tornou a ser Mas o que nem todo mundo sabe, pessoal É que você pode usar os ratos como armas Além de você poder arremessar o ratão e dar um pouco de dano Se você largar na frente das pessoas Elas vão ficar apavoradas e sair correndo Mano, o Bunny não perdoa nem as ratazana Pelo amor de Deus Pessoal, se você já foi um safadinho E entrou no dormitório feminino no game Pra fazer alguma missão ou só pra bisbilhotar Provavelmente você não ficou muito, né Já que as véias petórias vieram correndo atrás de você pra te expulsar Me tem uma detenção absurda Mas pessoal, se você realmente conseguir bisbilhotar sem ser detectado Você consegue reparar nos pôsteres muito estranhos que tem nas paredes Como um escrito The Kiss e outro escrito The Evil Head Ambos são referências a dois filmes de terror Que é O Beijo da Morte e O Evil Dead E o engraçado é que em 2012 fizeram uma paródia pornográfica do filme The Evil Dead E deram exatamente esse nome Evil Head, meu Deus do céu Editor, não vai colocar isso aí pra criançada ver Por favor, que isso aí traumatiza até a gente velha Pessoal, agora o segredo Meio que são dois, né O segredo dois em um Você sabia que se você pegar uma comida no refeitório e arremessar Você pode começar uma guerra de comida cabulosa? Isso aí provavelmente quase todo mundo sabe, né Mas você sabia que você também pode fazer isso com a neve? Se você pegar uma bolinha de neve e começar a jogar em alguém Você pode começar uma guerra de bola de neve Olha só que doido E galera, o último segredo é bem massa Vocês estão ligados que no Bunny temos uma customização de personagens bem bacana Podemos mudar a roupa, corte de cabelo Vai ficar bonitão, né Para as meninas Mas uma coisa que nem todo mundo sabe É que podemos fazer tatuagens Pois é galera, depois do capítulo 5 Desbloqueamos uma área industrial no game Que podemos fazer tatuagens Depois que você faz as tatuagens Elas não podem ser removidas Bem real Muito massa Então pessoal, é isso aí Se você curtiu os segredos do Bunny Não esquece de deixar o like que ajuda demais, beleza? E comenta também outros segredos para a gente fazer uma parte 2 aqui no canal Fechou? As minhas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook Tá tudo na descrição Me sigam lá Vamos trocar uma ideia E tamo junto galera Muito obrigado mesmo E é nóis Um grande abraço do Luzang Falou pessoal E aí E aí E aí